A CIDADE NO BRASIL Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceite o primeiro e o outro depois Então sente aqui, vamos conversar O primeiro plano é de namorar O segundo plano também tem você Aceite o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Cometo ser teu eterno namorado Tranca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser nós dois, o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser nós dois, o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceite o primeiro e o outro depois Então sente aqui, vamos conversar O primeiro plano é de namorar O segundo plano também tem você Aceite o primeiro e você vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Cometo ser teu eterno namorado Tranca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser nós dois, o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser nós dois, o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser nós dois, o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser nós dois, o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Música Essa pressão do Jack, o Muganga já tá dormindo Levanta Muganga Cadê ela machu? Quem ela? Ninguém aqui não Oxi, simbora Não dá pra ter me acordado agora não, misera homem Tava quase casando E aí